Bom, pessoal, então, bem-vindos ao Covid-20 dessa sexta-feira. O apresentador hoje é o Gabriel, vai falar sobre o jogo de Banacum Azul, produto de espaço de pé. O Gabriel acho que foi meu aluno em duas disciplinas da pós, então acho que ele sofreu já bastante nessa vida e eu desejo que seja mais tranquilo daqui pra frente. E não se esqueçam que o Covid-20 é o seu seminário da quarentena. Vamos lá, Gabriel, obrigado. Beleza, obrigado, professor. Bom, gostaria de começar, como vai ser o esquema para apresentar, então, vou falar um pouco dos espaços de Bayer e logo o jogo de Banacum Azul e alguns problemas em aberto. Basicamente, o jogo é uma grande ferramenta para este tipo de espaços. Beleza, primeiro vou definir que é um espaço de Bayer. Um espaço topológico, vamos dizer que é Bayer, se a interseção de qualquer família numerável de abertos densos é densa no espaço. Bom, temos este teorema que mistura duas coisas, porque tem dois jeitos de ver este tipo de espaços. tipo, com esta definição, que fala sobre abertos e densos, e outra que mistura os conceitos de conjuntos de primeira categoria, os chamados Mieger e de segunda categoria. Vamos dizer que é um conjunto, um subconjunto de um espaço topológico Mieger, ou de primeira categoria, se ele é união enumerável de conjuntos Nauward-Denst. Um conjunto Nauward-Denst e o fecho tem interior vacio. Então, estes dois conceitos, entre conjuntos de Bayer e conjuntos de segunda categoria, primeira categoria, estão relacionados a este teorema? Vamos dizer que um espaço, uma das equivalências é um espaço de Bayer, se qualquer aberto é de segunda categoria. Um conjunto de segunda categoria, se não é de primeira categoria. Pelo que vi, um pouco de história... Primeira categoria quer dizer que o complementar é Nauward-Denst, é isso? Bom, de primeira categoria, quer dizer que ele e a união enumerável de Nauward-Denst. Ah, ok. O complementar é a união... Todo aberto e denso é... Ah, sim, o complementar, sim. O complementar, o teorema é... Sim. Ah, ok. Bom, eu vi um pouco de história, essas definições de segunda categoria não têm nada a ver com Mieger. De fato, alguns autores prefiram que seja Mieger, que é um pouco mais razoável, chamar de primeira categoria, segunda categoria. Beleza. Bom, em geral, a gente tem que ser um espaço de Bayer, ele não é de Mieger em ele mesmo. Mieger ou primeira categoria. Vou chamar eles agora de Mieger, para não falar tanto, ou para palavras. Vou chamar de os conjuntos de primeira categoria de Mieger. Então, um espaço de Bayer, se um espaço de Bayer... Eu fico muito confuso com essa definição, com esses Miegers, hein? O que é Mieger mesmo? Mieger, a primeira categoria é que ele e a união enumerável de Nauward-Denst. Ah, o espaço inteiro é união enumerável de Nauward-Denst. Isso, isso mesmo. Também chamam de raros. Tá, então, o espaço, se o espaço é Bayer, então, você está dizendo que ele não se escreve como união enumerável de conjuntos de fecho interior vazio, assim? De fato, sim. Ah, ok. Beleza. De fato. É que eu lembro que os analistas adoram essas definições, mas eu nunca entendo elas, assim. Sim, porque justamente os espaços de Bayer acham que utilizam quando querem aplicar o teorema da limitação uniforme, ou vanagassenhaus, acho que chamam. Sim, sim. Obrigado, Hugo. Para apoiar esse movimento... Não, eu odeio a sua nomenclatura. Mieger, você quer uma desgraça? Obrigado. Ah, ok. Não, pensei que era o único. Não, não. Bom, de fato, eu prefiro essa definição, né? Mas ela, em outros casos, ajuda. Bem, como eu estava falando, em geral, se você tem um espaço de Bayer, ele não migra em ele mesmo. Ou seja, como o Hugo falou, não se pode escrever como união enumerável de... Fechados com interior vazio. A volta, em geral, não vale, mas você tem, acho que os espaços, os grupos topológicos tem, vale isso. Como exemplos, temos que todo o espaço métrico completo é Bayer, compacto housework também é Bayer. Bom, aqui uma proposição, uma proposição respeito aos espaços de Bayer. E, em geral, na verdade, a parte 2 diz que qualquer aberto de Bayer é Bayer. Mas, em geral, quando você pega um subconjunto fechado de um Bayer, ele não precisa ser Bayer. Como mostra o seguinte exemplo. Pegue o espaço, o complementar do espaço dos X e 0 com X em noções racionais. Segue que ele é, complementar dele é, que é um espaço de Bayer, mas o subespaço, o X, 0 com X em noções racionais, é um subespaço fechado que não é Bayer. Então, isso motiva a seguinte definição. Você pode voltar no exemplo rapidinho? Sim. Ah, você pegou o R2 e tirou os racionais da reta, do eixo X, né? Isso. E aí você falou que o... Esse conjunto, ele tem fecho que é interior vazio? Não, o subespaço fechado dele, que é o X, 0 com X em noções racionais, é um subespaço fechado que não é Bayer. Mas o espaço tudo é Bayer. Ah, não, calma. O que é nowhere dance mesmo? Nowhere dance quer dizer um conjunto cuyo fecho, o interior do fecho do conjunto vazio. Ah, o interior do fecho vazio. Isso. Tá, então você tem que esse conjunto é interior vazio, e o complementar dele é Bayer. Isso, isso é pela proposição, certo? Aham. Mas aí, ah, o... Não, mas é o subespaço fechado dos racionais é magro? Ah, entendi. Ele é uma união inumerável, né, de pontos. Certo? Fechado, né? Tudo bem? Entendi, entendi. Beleza. Então, como eu falei, este exemplo mostra que, na verdade, existem subespaços fechados de espaços de Bayer que não são Bayer. Mas quando tudo fechado de um Bayer é Bayer, vamos dizer que o espaço é hereditariamente Bayer. Tudo bem? Beleza. Estou vendo umas perguntas. Ah, não. O pessoal está discutindo se tem uma versão em português para Nowhere Dance. Ah, não. Não que eu saiba. Bom, acho que o livro do Elon, escutei que chama The Haro Asmiger, mas para Nowhere Dance acho que não tem um nome. Não, eu sou contra usar a nomenclatura do Elon? Bom, eu vi esta nomenclatura de conjuntos de primeira categoria, eu vi no livro do Elon. Mas essa nomenclatura é padrão, tipo, de primeira categoria. Sim, sim. De fato, logo pela história eu vi do livro do Conway, que tem um livro de topologia, ele fala que isso não faz sentido para ele chamar de primeira categoria. Ele prefere que chama Míger, 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 não Bordense. Ok. Beleza. Bom. Beleza. Então, como falei, os fechados, quando um espaço de verde todo fechado é verde, vamos chamar de hereditariamente verde. Alguns chamam, um último artigo que eu li, chamava de completamente verde. Mas, é só isso. Bom, vou fazer um exemplo, né? Vamos discutir, que vai ajudar bastante depois, mais para frente. Vamos chamar de conjunto de verde. Na reta, é um conjunto que intercepta qualquer enumerável. Ele e o complementar dele interceptam qualquer fechado não enumerável. Bom, o primeiro é que o axíma da escolha garante a existência de Bersing na reta. Então, lembrar que este exemplo vai ajudar bastante, que um Bersing é aquele que intercepta qualquer fechado não enumerável da reta. Ele e o complementar dele, né? Bom, aí está este x, mas é b, mas é uma pergunta. Eu coloquei x, sim. Ah, Gabriel, uma pergunta na definição primeira. O que é x? Aqui? Em qual definição? Não, na de conjunto de Bersing. Ah, beleza. Ah, não, aí está errado, deve ser B. Ah, tá, tá bom. Obrigado. Obrigado, obrigado pela observação. Beleza. Como falei, o axíma da escolha garante que existem conjuntos de Bersing, e aí eles têm as seguintes propriedades, que têm cardinalidade do contínuo, ou seja, da toda a reta. Bom, como é um subespaço da reta segundo enumerável, não tem pontos isolados, ele é denso, né? E também não é LBs que é mesurável. O último argumento, você utiliza o fato que a medida de LBs é regular, pode aproximar por abertos e fechados, né? Tem essa propriedade. Mas, vamos utilizar essas propriedades depois, dos Bersing. Um fato, é que os Bersing são espaços de B. É um pouco... Bom, a gente vai ver isso mais pra frente, mas, pelo momento, os Bersing são espaços de B. Beleza, vamos falar agora do problema do produto de espaços de B. Vamos dizer que um espaço de B é produtivamente B. Se quando você faz o produto com Y, B, para tudo B, ainda esse produto continua sendo B. Bom, a pergunta natural é que se você pega os espaços de B, o produto ainda segue sendo B? Não, de fato não é... Não, temos os seguintes fatos, um pouco de história. O primeiro exemplo que eu fiz, fez, é de um espaço de B cujo quadrado não é B, mas ele acrescentou a hipótese do contínuo, né? É o primeiro que usa... Pelo que eu vi, ele utiliza um pouco da medida da reta para mostrar esse exemplo. Logo, o Crom, ele falou que... Bom, ele mostrou que se existe um espaço de B, um espaço topológico B cujo quadrado não é B, logo você pode construir um espaço métrico, métrico, com a mesma propriedade que ele é B e o quadrado dele não é B. Mas, bom, note que primeiro ele... Ele garante a existência de um espaço topológico B, ele garante a existência de um espaço métrico. Logo, usando o forcing, mostra que... Você não precisa acrescentar nenhuma hipótese para que em ZFC, no sistema axiomático, que a gente usualmente trabalha, você é possível construir um espaço de B cujo quadrado não é... Ou dois espaços de B cujo produto não é B. Mas aí utilizam coisas de forcing. Bom, logo, pegando as ideias do forcing de Cohen, você construiu exemplos explícitos. Bom, o Fleissner e Cunin construíram os seguintes. Bom, um espaço métrico cujo quadrado não é... Não é B, mas não é B, é basicamente que existe uma sequência de abertos densos com internação vazia. Em particular, não é densa. Eles, no mesmo artigo, mostram que... Construiu um espaço X cuja potência no produto tíconos, ou produto usual, X ômega, é não é B, mas as potências finitas dele é B. E, no mesmo artigo, eles construíram um espaço X topológico cujo produto usual, X ômega 1, X ômega 1 é o primeiro ordinário não enumerável, é B, mas o produto caixa não é B. Então, quando você muda o produto, o usual com o produto da caixa, muda-se a propriedade de B. De fato, vocês logo vão ter uma pergunta em aberto que vou comentar no final. E, bom, um dos últimos falam que... Jean Baumeir e Roman Poole mostraram que existem dois espaços normados, Bair, cujo produto não é B. Então, tem métrico, tem normado, topológico, tem muitos exemplos. Contra-exemplos de produtos não ainda servem. Então, uma pergunta natural é quando a gente pode melhorar isso, quando você tem que o produto de Bair é Bair. Bom, por exemplo, um dos teoremas do X topi, mostra que se você tem um segundo enumerável Bair, ele é produtivamente Bair. Então, se o espaço é segundo enumerável Bair, e você pegar outro Ipsom Bair, o produto segue sendo Bair. Bom, os Burstens, como corolários, são produtivamente Bair, porque eram Bair e são o segundo enumerável. Então, cada vez que você faz produto de Burstens com qualquer coisa, ainda segue sendo Bair. Bom, agora vou introduzir para vocês o jogo de Banachmasur, a ferramenta... O espaçamento completo ali é produtivamente Bair? Sim, sim, sim. Logo, você... Com o jogo, justamente dá para mostrar isso rapidamente. Ah. Então, o jogo vou introduzir para vocês. Os jogos vão ter rodadas enumeráveis, vai ter dois jogadores, não vai ter empates. E sempre vai ter informação perfeita, tipo, cada jogador vai lembrar o que o outro jogador fez anteriormente. Uma estratégia é uma função que deve estar preparada, basicamente, para qualquer movimento que pode fazer a outra pessoa. E deve ser de acordo com as regras. Intuitivamente é isso. Ter a estratégia vencedora é que, para um jogador, um, dois, significa que ele... Não importa como o adversário jogue, ele sempre consegue um jeito de ganhar, de vencer. Vamos denotar com um, um, dois, com essa seta para cima, se o jogador um ou o jogador dois tem estratégia vencedora. Um fato importante... Estratégia vencedora quer dizer que o jogador um tem um algoritmo que, independentemente do que o dois faça, o um ganha. Isso. Não importa como ele jogue, ou o adversário jogue, ele sempre consegue um jeito de vencer. Ok. Bom, um fato é que existem jogos, ou seja, dizer que um jogador não tenha estratégia vencedora não implica que o outro tenha. Isso vamos ver mais para frente. Ter estratégia vencedora é algo muito forte, né? Vamos dizer que o jogo é determinado se um dos dois jogadores tem uma estratégia vencedora e vamos dizer indeterminado o caso contrário, né? Quando nenhum dos dois tem a estratégia vencedora. Bom, na definição, vamos dizer que os dois jogos, em geral, são duais e ter estratégia... Que o jogador um, por exemplo, tenha uma estratégia vencedora em um é equivalente a que dois tenham estratégia vencedora no outro e que dois tenham estratégia vencedora em este jogo, se ou seja, um tenha estratégia vencedora no outro. Dois jogos vão ser equivalentes e mantém essa... Quer dizer, um tem estratégia vencedora, se ou seja, um tem estratégia vencedora no outro e, análogamente, para dois. Não, os dois não podem ter uma estratégia vencedora no mesmo tempo porque o jogo não tem empate. Ficou claro aí? Beleza. Beleza. Bom, agora vou descrever o jogo. É assim, fixe um espaço topológico. X e vai ter dois jogadores. Um e dois. A princípio, um dá um aberto no vacio. Logo, dois dá um aberto no vacio contido no anterior, B1. Logo, dois... Logo, um novamente responde com um aberto no vacio contido no anterior. e dois responde com outro aberto no vacio contido no anterior. E assim vai. Vamos dizer que dois vencem o jogo se a interseção dos movimentos dele, tipo... Quer dizer, a interseção dos abertos de cor vermelho tem interseção no vacio. Tudo bem? Caso contrário, um vai ganhar. Beleza. Esse é o jogo. Fixe um espaço topológico e cada um dá um aberto contido no outro. Melhor, só um minutinho. E dois ganha se a interseção é vazia? Não, é não vazia. É não vazia. Dois ganha se a interseção é não vazia. Isso. Tudo bem? Beleza. Bom. Vamos com umas aplicações deste jogo. A primeira, e acho que uma da grande, foi surpreendente para mim ver isto pela primeira vez, é que ele mistura coisas de jogos com topologia. Bom, ele caracteriza espaços de Bele. Um espaço de Bele, se o jogador 1 não tem estratégia vencedora no jogo de Banak-Masuro. Uma implicação é fácil, a outra usa o lema de Sol, mas também dá para fazer. Então, a característica, a grande, acho, deste jogo, é que ele caracteriza os espaços de Bele. Então, o espaço de Bele, se o 1 não tem estratégia vencedora. Como os Bele eram um espaço de Bele, eles não têm estratégia vencedora no jogo, pela caracterização. Bem, bom, hemos falado de jogador 1, mas agora jogador 2. Vamos dizer que o espaço é Choquet, se 2 tem estratégia vencedora nesse jogo. Bom, o Choquet, antigamente, tinha um nome, né, que chamavam de Weckley Alpha Favorell Space, mas, tipo, essa notação é muito antiga, eu acho que a mais atual é aquela de Choquet. E uma caracterização, só que serve para métricos, você vai dizer que um espaço metrizável é Choquet, se, 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 se ele contém um conjunto denso completamente metrizável. Essa característica não só tem para espaços métricos, não tem mais. Volta no anterior. Sim. Não, não, no resultado, a equivalência do Choquet. Ah, sim. Ele tem, quer dizer que tem um subespaço denso, que ele admite a métrica completa, só que não é a métrica induzida. Isso, não, não. Só existe uma métrica completa. Isso, existe uma métrica completa aqui. Que dá a mesma topologia, né? Isso, que é compatível com a topologia do subespaço, né? Tá bom, tá bom. Tudo bem? Interessante. Sim, sim. E justamente esta prova, né? Usa quase as mesmas ferramentas que a prova que caracteriza Bale. Tipo, também usa um pouco de dilema de Zorn. Novamente, esta também é dual. Tipo, um lado é muito fácil, o outro é um pouco mais elaborado. Beleza. Como o Hugo falou, né? Bom, ainda não, seria spoiler, então vou manter isto aqui. Mas, em um espaço métrico completo, dois têm a estratégia vencedora. Pode-se mostrar isso. Dois têm a estratégia vencedora no jogo. Um espaço métrico completo. Outro teorema é que se você tem um espaço de choquete métrico, ou seja, um espaço métrico onde dois têm a estratégia vencedora, sem pontos isolados, ele contém um subespaço, um conjunto de cantos. Um conjunto homiomorfo, um conjunto de canos. Mas como os cantos são fechados e não é numerável, então, o Berstein, dois não podem vencer o Berstein no jogo de Banach-Massur jogado no Berstein, porque caso ele tivesse uma estratégia vencedora, ele conteria um subespaço que é fechado e não é numerável. Mas os Berstein, pela construção, eles não podem conter um fechado não numerável, porque ele e o complementar dele, interessem com qualquer fechado não é numerável. Por isso, o Dois não pode ter a estratégia vencedora no jogo de Banach-Massur, quando você joga no Berstein. Você pode voltar, eu não consegui processar. O item 1, ele está falando que o espaço deixou ok, todo o espaço método completo deixou ok. Isso. Certo? Então, você está falando que todo o subespaço denso, é subconjunto ou aberto, Tenso? Sim. Como assim? Volta para a definição anterior. Isso. Sim. Ah, ok, ok. Então, vai para o slide da frente. Ah, mas o método completo, ele vai se choquear, porque ele mesmo, ele é o método completo denso. Usando o treino de Banach. Ah, sim, sim. Ah, ok. Se você quer desse jeito, eu também. Ok. Aí, qual que era o segundo item? O segundo item é que é um espaço método choquete, sem pontos isolados, ele contém um subespaço homeomórfico conjunto de canto. Hum, certo. Ok. E o argumento para este corolário é que, bom, se suponha que o Dois Benza não jogou jogado no Berstein, ele, pelo teorema anterior, teria um cantor lá, né? Ou seja, um fechado não numerável. Mas, mas os Berstein não podem conter um fechado não numerável, porque, por definição, os Berstein e o complementar dele interceptam qualquer fechado não numerável. Ah, ok. Maravilha. Certo? Então, ele não pode ter estratégia vencedora no Berstein. Certo, eu entendi. Beleza. Então, a gente conclui que o jogo no Berstein é indeterminado. Nenhum dos dois jogadores tem estratégia vencedora. Então, eu acho que é um dos primeiros exemplos de espaços indeterminados, o Berstein. Bom, de fato, acho que o primeiro, historicamente, também, o jogo de Balangamassu, acho que é um dos primeiros. O jogador 1 não tem estratégia vencedora, porque ele é de Berstein. Isso, isso. E o segundo, ele não é, como ele não é de Choque, ele acaba não sendo também... O segundo jogador acaba não tendo estratégia vencedora também. Isso. Eu entendi, certo? É isso? Sim. Sim. Lembre que a definição de Choque é que dois têm estratégia vencedora. Aham. Sim. Não, ok. Beleza. Beleza. Bom, uma definição, né? Pi base é quase uma base. Vamos dizer que uma família de abertos no vacio é uma pi base. Se qualquer aberto do espaço, qualquer aberto no vacio sempre contém um aberto do B contido. Bom, toda base é uma pi base. A definição de base é só que se impondo. Vamos dizer que uma pi base é localmente numerável. Se qualquer membro da pi base contém só enumeráveis membros da pi base. Só enumeráveis. Agora, suponha que no jogo os jogadores estão restritos a jogar só abertos da pi base. Tipo, jogador um dá um aberto da pi base no vacio, né? Dois dão um aberto da pi base contido no anterior e assim sucessivamente. Se você joga com essa nova regra, você tem que os dois jogos são equivalentes. Ou seja, jogar no espaço tudo e jogar com essa restrição, tanto faz para nós. Beleza. Agora vamos ver o problema do produto de espaço de base. Mas agora com o jogo. Você pode voltar na definição do jogo? Sim, sim. No jogo com pi base. Ah, jogo com pi base. Com pi base, com pi base. Você está assumindo que todo aberto da pi base só tem uma quantidade inumerável de elementos embaixo? Não, não estou supondo isso. Ah, você não está supondo isso. Não, não. Ok. Não estou supondo. Não, ok, ok. Será que volta um slide anterior? É que isso aparece no... Ah, sim, sim. Só uma definição. Locally Contable. Ah, ok. Isso, Locally Contable. Não, ok. Não, é uma definição que logo vou usar mais para frente. Ah, entendi. Beleza. Certo. Vamos ver como o produto a gente pode tentar arrumar usando jogos. Bom, justamente se você... Na verdade, isso é o teorema de Ocestor. É muito mais forte que o que eu falei no começo. Que se você pega um espaço de B e um espaço Y, tendo ele uma pi base inumerável, o produto tudo é Beiro. Bom, em particular, o que eu tinha falado, o espaço segundo inumerável são produtivamente Beiro. Como eu falei, o primeiro teorema é de Ocestor, é mais forte. E aqui, justamente, outro teorema, acho que eu chamaria de Lema, porque ele ajuda mais para frente. É que... Ah, não. Não, tá bem. Teorema, eu tava confundido com outro. Mas, se você tem um espaço de Choquet, quer dizer, um espaço onde dois têm estratégia vencedora, ele implica que é produtivamente Beiro. Então, como o Hugo tinha falado, espaços métricos completos são espaços onde dois têm estratégia vencedora e, porém, são espaços produtivamente Beiro. Então, o X não precisa nem ser Beiro nesse caso. Se você tem um X Choquet e um Y Beiro, então o produto é Beiro. Mas, note, se o X é Choquet, quer dizer que dois vencem no jogo. Dois têm estratégia vencedora. Ah, sim, claro. Então, se dois têm estratégia vencedora, isso implica que um não tem. Se o espaço, ele é Choquet, então ele é Beiro. Isso. Bom, boa. Essa é a observação. Boa observação. Ah, maravilha. Maravilha. Isso. Então, um não quer tentar... Então, temos isso, né? Dois ter estratégia vencedora implica produtivamente Beiro. Será que a volta vale? A volta não vale porque os Beiro são produtivamente Beiro, como vimos lá atrás. Mas, pelo resultado anterior, eles dois não têm estratégia vencedora no jogo. Então, infelizmente, não funciona o jogo aqui. Então, a pergunta é, existe alguma característica usando jogos de espaço produtivamente Beiro? Ainda não. Bom, com isto, ainda não. Não, infelizmente. Mas, vamos ver alguns outros resultados que usam no jogo, né? Que garantem que o produto é Beiro. Se você tem um espaço de Beiro e um espaço métrico hereditariamente Beiro, tem que o produto é Beiro. Este resultado usa jogos. Acho que o artigo de 2006, do Murs, é um resultado bem bacana, só que ele pede que o espaço do Y seja hereditariamente Beiro seja métrico e hereditariamente Beiro. Agora, vamos falar de produtos infinitos. Quando o produto infinito de espaços de Beiro é Beiro, já vimos que existem contra-exemplos. Para lembrar como que é definida a topologia da Caixa, os abertos são produtos de abertos dos espaços, né? X, Lambda. Bom, se você tem uma família de espaços de choquete, o produto Caixa é choquete. Fato. E como corolário tem o corolário de White, que diz que se você tem dois, tem a estratégia vencedora, ou é choquete, ou qualquer potência do espaço na Caixa, ele ainda é Beiro. Na verdade, você garante que... Bom, o teorema garante isso, né? Se é choquete, logo é Beiro. Um resultado, Sislinsky, é que se você tem uma família de espaços X, Y, com cada um deles tendo uma pivace localmente numerável, o produto Caixa ainda é Beiro. Esse resultado é incrível, mas não utiliza jogos, usa os espaços de Beiro na outra versão, em conjuntos de primeira categoria, segunda categoria, MIGER, e tudo isso. Bom, como corolário, o produto enumerável Caixa, de espaços segundo enumeráveis, Beiro, é Beiro. Bom, um dos resultados... Eu estava esperado isso, que o produto Caixa é bem comportado com o produto Per. Sim, mas em este caso são enumeráveis, enumeráveis. Sim, sim, sim. Enumeráveis. Bem. Bom, o seguinte resultado mistura coisas de conjuntos. Bom, de fato, já nos contra-exemplos anteriores, como vimos, os contra-exemplos de espaços de Beiro cujo produto não é Beiro já utilizam ferramentas fortes de conjuntos. Por exemplo, o primeiro usa a hipótese contínua, forcing. Logo, os últimos exemplos usam coisas de topologia dos ordinais, conjuntos estacionários, clubes, coisas de combinatória, vamos chamar de infinita, ou conjuntos. E justamente estes resultados, estes resultados misturam um pouco disso. Mas, para... Previamente, vou fazer umas definições. Um pouco de teoria dos modelos, vamos dizer que uma sentença FI é uma consequência da teoria T. É, usualmente, nossa teoria vai ser de CFC, né? Se ela pode ser mostrada a partir dos axiomas, né? Até. Vamos dizer, da definição de teoria consistente, se... Bom, vamos dizer que é inconsistente, se existe uma FI, tal que pode ser mostrada ela e a negação dela. E vamos dizer que a teoria é consistente, se não é inconsistente. É, me desculpa a minha caipirícia, assim. Mas esse perpendicular de lado quer dizer que T implica o outro, de certa forma. Você consegue deduzir o cara da direita a partir do lado da esquerda. Isso mesmo. Então, em essência, tipo, se você tem uma afirmação verdadeira T, você consegue deduzir um FI que é verdadeiro e falso, então você fala que T é inconsistente. Isso, isso mesmo. Ah, ok. Tudo bem? E uma sentença vai ser consistente se, com uma teoria T, se... É o que fala aí. Se você acrescenta na teoria aquela sentença, ainda é consistente. Por exemplo, a hipótese do contínuo, conhecida, que diz que cardinalidade dos reais é o primeiro cardinal não numerado, independente da teoria usual, quer dizer que se CFC mais CH e CFC mais a negação de CH, que é o mesmo lugar, são consistentes. Um pouco de combinatória de teoria dos conjuntos. É a definição de filtro. Bom, o espaço pega X, um conjunto, no vacio, um filtro, uma subfamília das partes de X, tal que X está em F e o vacio não, e é fechado por acima. Se você tem um Y no filtro e um Z que contém um Y, o Z está no filtro, e ele é fechado por interseções finitas. O ultrafiltro é um filtro maximal, como contigo. Um filtro, o ultrafiltro principal, bom, diz que pegue um X em X, e o conjunto dos A em X que contém, onde o X pertence a eles, é um ultrafiltro em X. E se chama o ultrafiltro principal em X, gerado por o conjunto unitário X. Beleza. E vamos dizer que em um filtro, se você pegar um cardinal não numerável, o filtro vai ser K completo, se a interseção de famílias de comprimento menor que K está em F. E a definição de cardinal mesurável, bom, pega um cardinal não numerável, vai dizer que ele é mesurável, sim, existe um ultrafiltro no principal K completo em K. Então lembremos... Ah, eu não entendi essa última definição, você pode voltar? Sim. Então, você pega o cardinal K, e você define um filtro, bom, se existe um filtro, um ultrafiltro no principal e K completo, K completo é na última definição, né? Então, eu acho que eu não reindico que K completo, voltando no... Ah, K completo, certo. Você pega famílias cuja cardinalidade é menor que K, tudo bem? E se você pega a interseção dessa família, se essa interseção dessa família ainda está no filtro, vamos dizer que o filtro é K completo. E o filtro usual, a definição usual de filtro, seria o ômega completo? No sentido que são infinitos, né? Isso. Ah, entendi. Entendi. Quer dizer que ele é fechado para qualquer quantidade de... Se você pegar uma quantidade de elementos do filtro com cardinalidade menor que K, a interseção ainda está no filtro. Isso. Isso que quer dizer K completo. Isso mesmo. Ah, ok. Isso mesmo. E o que que é o seguinte? É o slide seguinte? Então, já sabemos que é um ultrafiltro, K completo e no principal. No principal é justamente a definição aqui. Sim. Então, basicamente, se em um cardinal não numerável existe um filtro assim, vamos dizer que é mensurável. Ah, o ultrafiltro está dentro do K? Isso. Sim. Um ultrafiltro em K. Ah, em um ultrafiltro de K. Isso. Então, quer dizer que, tipo assim, você diz que o cardinal é mensurável, existe um ultrafiltro não principal. K completo. K completo. Ok. Dentro de K. Ah, ok. Sim. Isso. Entendi. Entendi. Certo. Beleza. Bom, acho que já tenho as ferramentas só para enunciar o seguinte teorema. Se é consistente que existe uma classe própria de cardinais mensuráveis, logo é consistente que, se todas as potências caixa de um espaço de Bayer sigam sendo Bayer, logo o espaço é choqueto. É um pouco longo aquele teorema, mas... Repete, porque eu fiquei confuso. Sim, sim. Eu não processei também. Sim. Bom, assuma que é consistente que existe uma classe própria de cardinais mensuráveis, suponha isso. Logo, é consistente que, se você pega um espaço de Bayer... Então, comece aí. O que é classe própria? Você está falando que existe uma quantidade de cardinais que não formam um conjunto? Isso. Isso. Ah, ok. Então, se existir uma classe de cardinais que não formam um conjunto, logo... Aqui, de cardinais mensuráveis, então... É a mesma coisa? É tipo, é consistente? Isso implica consistência? Do seguinte enunciado. Ou seja, o seguinte enunciado é se todas as potências caixas de um espaço somber, logo o espaço é choqueiro. Tudo bem? Ou seja... Ah, sim. Mas, eu talvez não tenha entendido o que é o consistente. O consistente é consistente com respeito às EFC, né? Isso, isso. Vou pôr a definição para lembrar. É no sentido que se você supor isso dentro do EFC, isso não gera nenhuma contradição. Isso. Se você acrescentar... Não aconteceria em EFC. Isso. Se você acrescentar EFC mais aquela coisa, não tem contradição. Certo. Não tem contradição que não teria em EFC, né? Isso. O que diz é que a segunda parte, né? É que XK implica... XK é igual a Bayer. XK é a Bayer para todo o Kappa com a topologia da caixa implica que dois têm a estratégia vencedora no espaço de... no espaço... no jogo de Banner com a Sul. Beleza. E justamente como você falou, eu vou chamar de modelo GS, o modelo justamente CFC mais a última parte. A última parte é que se todas as potências caixas de um espaço são B, logo o espaço é choquete. Na verdade, isso começou com uma conjectura, né? Isso começou com uma conjectura. porque se você tem que o espaço é choquete, pelo que a gente viu lá atrás, implica que todas as potências de ele na caixa são Bayer. Mas eles estavam procurando na volta, mas não conseguiram isso. Então, a volta é que se XK é Bayer para todo o Kappa na topologia da caixa, logo o espaço é choquete. Mas isso é independente de ZFC? Não, bom, não saberia responder isso. Certo. Não. Beleza. Ok, ok. Então, a priori, a priori, você poderia provar esse fato dentro de ZFC? Tipo, não existe indícios contra isso. Não. Posso dar um parte? Sim, sim, pode, pode. A existência de uma classe, a existência de um cardinal desse jeito, você não consegue provar em ZFC nem que é consistente, do tipo, é daquelas coisas mais chatas ainda, porque a existência de um desses cardinais implica na consistência de ZFC, então você não... Não dá nem para você falar que, tipo, vou conseguir provar que isso é consistente, então ele já é aquela, é um passo a mais que você está dando de fato. A gente não tem nenhum indício porque isso não deveria ser verdade, mas, assim, todo mundo que faz trilogia dos conjuntos moderna, hoje em dia, acha que isso aí é pedir pouca coisa, do tipo, não é um problema, mas não tem como provar. Então, esse resultado aí sobre as caixas só fala que, tipo, tá bom, se você acredita naquilo, isso aqui também não gera problemas, mas é longe de ser um teorema. Sim, entendo, entendo, mas o resultado que você falou é, tipo, se existe um cardinal mensurável, então ele, você consegue provar que ZFC é consistente? Isso, usando essa teoria maior, essa teoria que é supondo a existência de um cardinal grande, de um cardinal mensurável. Isso, tipo, não é absurdo, assim, a contradição? Não, porque isso, então, isso parece que é um absurdo, mas é que agora você fez uma teoria maior, né? ZFC não pode provar isso, mas a teoria ZFC mais a existência desse cardinal, prova. Ah, ela consegue provar que ZFC dentro dessa teoria é consistente. Exatamente, então isso aí, a gente acabou de fazer a demonstração de que essa teoria, de fato, é uma extensão de ZFC, ela é a maior, de fato. Entendo. Entendo, entendo. Ok, então, tipo, se eu suposse a hipótese do teorema de Galvin Shippers, isso seria, de fato, uma extensão de ZFC, né? Isso. Entendi. Entendi. Não, beleza. Beleza. Valeu pela observação. Beleza, vou chamar justamente o modelo de ZFC, quando ZFC acrescentado àquela última sentença. Sentença, se diz? Talvez estou falando errado, em português é igual? É sentença. Ah, sentença, valeu. Beleza. Bom, agora vamos trabalhar um pouco em este modelo, GS. Um teorema, estas são coisas que se deduzem desse fato, né? Em esse modelo de Galvin Shippers, se todas as potências caixam de um espaço somber, logo, o produto Tikhonov somber, de fato, né? Porque, se você tem que o espaço, estamos no modelo de Galvin Shippers, quer dizer que as potências caixas de ele somber, implica que o espaço é choqueto. Então, ele tem estratégia vencedora. Mas, pelo que vimos lá atrás, se tem dois, tem estratégia vencedora, qualquer produto Tikhonov de ele, ainda é bele. um resultado. Então, em esse modelo, você tem que, se você tem que, o produto caixa é bele, ou logo, o produto Tikhonov é bele. Bom, também, nesse mesmo modelo, existe um espaço segundo enumerável e um cardinal capa, tal que o produto caixa não é bele. Justamente, nosso candidato é o Berstein. Berstein são segundo enumerável, então, e não é choqueto. E logo, existe um, logo, porém, tem que existir um cardinal cuja potência caixa não é bele. Porque, caso contrário, ele teria uma estratégia vencedora neste jogo, porque estamos no modelo de Galgen Skippers, mas, isso é uma contradição. Então, neste modelo, quer dizer, o teorema diz que existe uma potência tal que o Berstein capa na topologia caixa não é bele. Bom, agora vamos falar um pouco do produto Ticonov. Bom, só para descrever como é o produto Ticonov e os abertos básicos, que a gente conhece. o que tinha falado, o produto Ticonov de espaços de choquete segue sendo choquete e, portanto, são bele. E, na verdade, o teorema de Gustovi, ele primeiro mostra para finito, mas, logo, passa o produto arbitrário. isso vale para senso por coisas além de CFC, isso vale em CFC. sim, a parte de além de CFC fechou aqui. Ah, ok, ok. Então, o produto de choque no sentido usual é sempre Ber. Isso, isso. Tá bom. Isso. O teorema de Gustovi diz que se você pega uma família, faz o produto Ticonov de qualquer família de espaços de ver, onde cada um deles tem pivace enumerável, logo, o produto é ver. Bom, corolário, o produto arbitrário de Ticonov de espaços segundo enumerável é ver. E, o teorema de Fleissner e Cunin que usa jogos é que se você tem X ômega no produto Ticonov, né? X ômega é ver, logo, qualquer potência maior que ômega, quando faz o produto Ticonov, ainda segue sendo Ber. Ah, isso é interessante. Isso falhava, isso, eu lembro que no começo você falou que tinha um contra-exemplo, onde finitos, produtos finitos eram Ber, mas o enumerável não era, né? Isso, isso. Só que se eu pegar aqui o enumerável é Ber, então qualquer potência para cima continua sendo Ber, assim? Isso, para cima. Ah, que curioso. Esta é boa porque usa jogos, né? Bom, tentamos usar jogos para mostrar isso. Legal, legal. Bom, vamos falar para finalizar dos problemas em aberto. justamente no artigo de Fleissner se fala que se o produto caixa de uma coleção de espaços de Ber, logo o produto Ticonov segue sendo Ber. La volta não vale, né? Porque justamente eles construíram um X, tal que a potência de X ômega 1 é B na tíconos, mas na caixa não é? E no modelo de Galvin Skippers pelo teorema que tinha mostrado, isto se vale. Então, é algo em aberto, isso. Também, agora, o Fleissner mesmo se pergunta quando o produto caixa de uma família arbitrária de espaços com base numerável e B bom, isto ainda é válido no modelo de Galvin Skippers e bom, os problemas são isso, né? Justamente como o professor Leandro falou, já pedir que existe um cardinal mesurável aceitável, mas pedir que tenha uma uma classe própria, né? Acho que é muito, então, a pergunta é justamente se é necessário todos esses cardinais grandes lá. Também, outra pergunta é se em CFC a gente pode mostrar que se o produto caixa de uma coleção de espaços de Bayer o produto de Bayer, ainda é Bayer, o produto de espaço segundo numerável, produto arbitrário, mas caixa de espaço segundo numerável Bayer, é Bayer. Este é de um último artigo que eu li, né? Mas estava aberto se era a última pergunta, se existe algum espaço T quando foi regular Bayer e outro Y, tal que o produto não é Bayer. Bom, e era isso as referências. O que é separável? Volta ali. O último eu não entendi. Existe separável. Aqui? É, separável é... O que é separável mesmo? Dense tem Dense separável. Nossa, a minha análise saiu totalmente de mim, não lembro nem que é separável, mas regular T4, né? Isso. Isso. Maravilha. Então, essas são as perguntas em aberto. Bom, acho que não vai dar tempo, mas eu tinha preparado um exemplo explícito, né? De dois espaços que não é Bayer, mas acho que é uma hora mesmo que eu tinha, certo? Não, você tem até as três. Não tem tempinho aí. Se você quiser abrir para perguntas para a gente discutir. Sim, de fato, de fato. Ou você pode apresentar o exemplo. Oficialmente o seminário vai até as três mesmo, né? até as três. Tem tempo aí para... se você mostrar o exemplo. Certo, quero fazer uma pausa de cinco minutos. Uma pausa da Varzer? Sim, tipo... Ou não? Pegou um café. Isso, isso mesmo. Então, bem... Beleza. Como tínhamos falado, existem espaços de Bayer cujo produto não é Bayer. Eu vou apresentar um exemplo que usa coisas de CFC, conjuntos, e especificamente, todos os exemplos, contra-exemplos, usam coisas de conjuntos, seja hipótese contínua, forcing. Mas este é um dos últimos exemplos que eu estudei e gostaria de apresentar. previamente, vamos fazer uma revisão de coisas básicas. Como falei, existem espaços de Bayer cujo produto não é Bayer. bom, aqui coloquei um pouco de história que já tinha falado para vocês na apresentação anterior. Bom, este exemplo é do... o primeiro exemplo do Fleissner que utiliza as ideias do Forcing the Coin para... eles extraíram essas ideias de lá para simplificar em espaços métricos este exemplo. Na verdade, o que eu vou mostrar são dois espaços métricos, Bayer, cujo produto não é Bayer. Lembrar a definição de espaços de Bayer é que a interseção de abertos densos, interseção enumerável de abertos densos é densa. E vamos dizer que um espaço é nowhere Bayer se existe uma família de abertos densos com interseção vacia. Em particular, não é Bayer. Novamente, a pergunta é isso, mas sabemos que não, justamente o propósito de apresentar neste seminário. Vamos dizer que um espaço é produtivamente Bayer e quando você faz o produto dele com qualquer espaço de Bayer, o produto ainda é Bayer. E vamos chamar de Bayer e Bayer Space e existe um espaço Y, tal que o produto não é Bayer. Vamos relembrar um pouco sobre ordinais. O primeiro ordinal não numerável vamos chamar de ômega 1. Todo ordinal é um conjunto de predecessores. Só que ômega 1 por ser o primeiro não numerável tem umas boas propriedades. Por exemplo, ele não é numerável, bem ordenado, é um ordinal regular. Bom, essa é uma definição que tem que ver com finalidade, mas acho que vou comentá-lo mais para frente. E se você pegar um cara em ômega 1 e olhar dos caras que estão para trás dele, esse conjunto é numerável. Além disso, qualquer conjunto numerável em ômega 1 ou sup ainda é ômega 1, justamente porque ômega 1 é regular. Bom, ômega 1, como qualquer conjunto totalmente ordenado, pode ser dotado de uma topologia, da topologia da ordem. E justamente os abertos que geram elas são da forma P, A e B em ômega 1 e os caras que estão no meio aí, entre eles, caras que estão atrás de A e acima de A. Bom, deveria ser aí, mas tudo bem. Eles constituem uma base. Bom, tem umas propriedades legais essa topologia em ômega 1. Você diz que um subconjunto é fechado se é sequencialmente fechado e é compacto se é fechado e limitado na ordem. Em particular, ômega 1 não é compacto. Outra definição é como que vai imitar um pouco o Bursting, pelo que um amigo me falou, ele achou que parecia, mais, não sei, bom, é um subconjunto de ômega 1 vai ser chamado de clube se ele é fechado, fechado na topologia da ordem e ilimitado, ilimitado. E um conjunto esse, ômega 1, vai ser chamado estacionário se ele intercepta qualquer clube. como exemplo, se alguém que já ouviu algo de conjuntos, os ordinais em ômega 1 que são limites é um clube. Além disso, se você tem um clube, ele é estacionário porque a interseção de clubes é clube e em particular vai ser no vacio. Além disso, todo conjunto estacionário em ômega 1 não é numerado. Bom, justamente entra a parte de conjuntos aqui. Você pode voltar na definição de clube? Sim, sim. Clube quer dizer que ele é fechado e ilimitado. Isso, ilimitado. Tá. Deixa eu pegar um original limite. Ele não vai ser compacto? Não, né? Não, não. Não vai ser. Ah, ok. Certo. Ok, ok. Não, beleza. 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 Então, clube, lembra que closet, bom, justamente tem as iniciales, closet unbounded e estacionário. Na verdade, alguns chamam de CUB, né? Mas acho que clube é melhor. Não, é ótimo. Clube é ótimo. Sim. Bom, estacionário também lembra que ele é estacionário se intercepta com o clube. Então, bom, este lema diz que se você pega uma função de ômega 1 em ômega 1, o conjunto, este conjunto que está aqui, dos alfas, tal que a imagem de alfa está contida em alfa, é um clube. vamos aceitar isto, também vamos aceitar isto, que a interseção é numerável de clubes em ômega 1, é um clube em ômega 1. Um lema que achei interessante é que existem dois conjuntos estacionários em ômega 1. Esse, vamos chamar de lema de Banach, eu tentarei dar um roteiro da prova, você faz uma enumeração de ômega 1 irracionais, bom, e pega esses dois conjuntos, tipo, vai ser como uma função indicadora. esse Q0 são os alfas que x alfas estão abaixo de Q e os SQ1 os alfas que x alfas é maior que Q, onde Q é um racional. e se você supõe que para todos os racionais existe um IQ em 0 e 1, tal que esse QIQ contém um clube, então, esse conjunto do lado conteria um clube. Então, em particular, como os clubes são não numeráveis, nesse caso, esse conjunto por conter um clube seria não enumerável. Mas, se você percebe bem, esse conjunto do lado tem cardinalidade menor igual que um. Então, caso contrário, o que acontece é que um deles não contém, os dois em simultâneo não contém um clube. Portanto, eles são estacionários. Eu queria dar só um roteiro da prova. Mas, o que vai ser interessante para a gente é somente que existem dois conjuntos estacionários e juntos. Só isso. Beleza. Bom, ômega 1, ômega, é o conjunto de todas as funções. Gabriel, você pode voltar em estacionário, por favor? Sim, sim. Eu me perdi um pouco. Ah, sim, não, não tem problema. Você tem que clube, clube, ele é fechado e ilimitado. E estacionário quer dizer que ele intersecta qualquer clube. Ele intersecta todos os clubes. Isso. Tá, aí o que você provou é que existe um, 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 o que, esse resultado do banner quer dizer que tem um conjunto tal que Dois estacionários de juntos, só isso. existem dois estacionários de juntos. Isso. Tudo bem? E estacionário quer dizer que ele, ele, ele não intersecta nenhum clube ou ele intersecta todos os clubes? Não, ele intersecta todos os clubes. Todos os clubes, tá. Sim. É isso. Tá tudo bem? Então, na verdade, existe um resultado mais forte que Sim. Deixa eu fazer só uma intervenção aqui que eu acho que ajuda um pouco para lembrar essas coisas. Pensa que o, fazer um análogo com medida. Pensa que o clube, ele é um conjunto de medida positiva e o estacionário, ele é conjunto de medida total. Tá no espaço que tem medida 1, por exemplo, vai. Então, você tem que, todo conjunto de medida total, ele tem que interceptar os conjuntos de medida positiva. Essa instituição funciona quase sempre. O problema é que, por exemplo, você tem esse resultado do Banach que daí ele é a parte contra-intuitiva. Você tem dois resultados, dois conjuntos de medida total que são de juntos. Certo, certo. Ok. De fato, valeu pela observação. Isso não é contra-intuitivo, de fato. se você pegar, se você pegar, por exemplo, a medida de contagem na reta, né, ela, os racionais e irracionais, eles cobrem tudo, né. Tipo, dá um infinito, né. Também. Sim, né, quando você tiver umas coisas mais feinhas, assim, é, mas, é, então, tipo, é só um paralelo aqui que acho que ajuda um pouco a lembrar esses nomes aí. Então, o estacionário é como se fosse o full measure. Isso. Tá, ok. Não, boa intuição. Gostei. Certo. Certo. Tudo bem. Bom, vamos falar desse espaço, das funções de ômega e ômega 1. E vamos dotar esse espaço da seguinte métrica. Você pega duas sequências em ômega 1 e, bom, se são iguais, você vai pedir que é zero, mas se são diferentes, pega o menor natural onde elas são diferentes e faz 1 sobre 2 a n, onde é aquele menor. Então, a gente pode ver ômega 1 ômega como um espaço, um produto infinito de ômega 1 com a topologia discreta. É um espaço metrizável com a métrica de compatível. Uma definição, você pega uma sequência finita em ômega 1 e vai chamar de B sigma as sequências que estendem essa sequência finita. Essa é uma base para a topologia que falei, essa topologia que vem da métrica. É um fato. Então, lembre que a base são os B sigma, onde sigma é uma sequência finita e esse B sigma são sequências que estendem a sigma. Eu não processei aí, volta. Aí? Você tem que sigma, o que é ser ômega 1 elevado a menor que sigma? É ômega mesmo? Ah, aí diz, são as sequências finitas. Pense em sequências finitas em ômega 1. Tipo, sigma 0, sigma n-1. Sim? E você vai pegar sequências de ômega em ômega 1 que estendem ela. Sim? Certo. E você vai coletar essa família e vamos dizer que é uma base para ômega 1 e ômega 1 e a base da topologia. Tá. Certo? Uma, sim. Aquela métrica, ela não é a métrica não dá a topologia da ordem, dá? Não, essa métrica é sobre o produto. Sobre o produto, sim. Isso. Ela não coincide com a topologia do produto. Ela coincide. Bom, é a topologia do produto quando você faz ômega 1 com a topologia discreta e faz o produto tíconos. Ah, entendi. Entendi. Sim? Tá bom. Tudo bem? Beleza. Bom, uma definição é que se você pega um ordinal em ômega 1 e uma função de alfa em ômega 1, uma função que sai de alfa e cai em ômega 1, vai chamar de f estrela como o sup da imagem da f. o sup. Bom, a imagem da f e eta com eta em alfa, mas f e eta são ordinais em ômega 1. Então, faz sentido pegar o sup. Então, só estou pegando o sup. Só que ômega 1 tem a propriedade de que esse sup ainda vai estar em ômega 1, ou seja, não sai fora. Porque ômega 1 não é numerável e regular, você tem que f estrela está ainda em ômega 1. Essa é uma observação? E se você pegar um subconjunto em ômega 1, o a estrela vai ser o conjunto de todas as sequências em ômega 1, tal que o f estrela está em a. Só isso. Tudo bem? Bom, eu peguei sequências, eu peguei funções, né? Peguei o sup. Essas funções, mas faz sentido pegar de sequências finitas, né? Só que em aquele caso o sup seria o máximo, só essa é a observação. Só que vou denotar igual, como no caso de uma sequência, sigma estrela. Bom, finalmente... você pode voltar na última no remark, aí? Sim, sim. Se tem sigma, o sigma é a sequência finita de ômega 1. Isso. Então, o estrela é simplesmente sup. Exato, é aquele sup, mas como é um conjunto finito, eu vou pegar o máximo, de fato. Ah, ok, ok. Sim? Sim, sim. Tudo bem? Então, finalmente, eu vou dar o exemplo agora, o objetivo. Então, o que eu vou fazer é pegar dois subconjuntos de ômega 1. Na verdade, é dois subconjuntos estacionários de juntos e vou pegar o A estrela e B estrela deles. Lembra como é o A estrela e B estrela? É isso que está lá? Lembra? E o produto deles não vai ser B. É o que eu vou fazer. Mas quem que é o B? Você tem... Quem que é o B? O A e B, na verdade, vão ser... Lembra o lema de Balak que diz que existem dois... Você vai pegar dois subconjuntos estacionários de juntos dentro de ômega 1? Isso. E você vai fazer os A estrelas e fazer o produto? Isso. Exatamente. Isso. Isso. Certo. E esses subespaços, eles vão ser B? Isso. O ômega 1 elevado a ômega, tipo, não importa se ele é B ou não. A questão é, tipo, se o A estrela é... de fato, de fato, de fato. Isso, isso, sim. O que eu vou mostrar é que A estrela e B estrela são B, e na verdade, acho que eu vou mostrar que existe uma sequência de abertos densos em aquele produto A estrela, B estrela com interação vacia. Ou seja, não é B. Certo. Explicitamente vou dar aqui essa sequência. Beleza. Um lema que vamos aceitar é que se A não é numerável, A contínio em ômega 1, aquele A estrela definido aqui, essa é a estrela, ele é denso em ômega 1 e ômega com a topologia que hemos falado da métrica, né? Bom, é só uma conta pequena, não é fazer muita coisa. Bom, um lema também que vamos aceitar porque é simples, não requer muita coisa, é que se você pega um conjunto aberto e denso em ômega 1, ômega, logo existe uma função das sequências finitas em ômega 1 em ela mesma que, em primeiro lugar, ele estende a qualquer sequência finita, quer dizer, o sigma está contido em d tivo de sigma e o aberto básico gerado por d sigma d tivo de sigma está contido em b sigma inter d. é só isso. Seria, a princípio, é como uma extensão, uma pequena extensão porque é uma extensão de uma sequência finita em uma sequência finita, não estende tudo assim para um domínio naturais. E esses caras você vai usar para fabricar os subconjutos densos de A estrela e Bisterna? Isso, de fato, quando eu peguei a sequência de... Quando eu quero mostrar que o espaço é Bair, eu vou pegar uma sequência de abertos densos. Logo, eles vão me induzir esta função de tilt, certo? e ela vai me ajudar a construir os demais. Certo, certo. Bom, se você tem a red shield como foi definida aqui, bom, o que existe aqui pelo lema, vamos dizer que um ponto lá é um ponto fixo, se a imagem das sequências finitas em gama está contida nas sequências finitas em gama. Tudo bem com essa definição? Dá para entender a anotação? Tudo bem. Beleza. E se você tem uma função como aquela, uma proposição diz que o conjunto dos gama, tal que gama é ponto fixo, é um clube em ômega 1. Bom, na verdade, temos que mostrar primeiro que é fechado e que é ilimitado, mas acho que pelo tempo vou omitir esta parte. Então, aceitemos esse fato que se você tem uma função como a que foi definida aqui atrás, o conjunto dos pontos fixos eles formam um clube em ômega 1. Mas eu posso deixar os slides para conferir as contas depois? Acho que não tem problema. Bom, justamente o que falei, se você tem um conjunto estacionário, essa estrela que foi definida lá atrás, ele é beiro. só precisa que o conjunto seja estacionário para que a estrela seja beiro. Beleza. Como falei, existe um conjunto, bom, pega uma família de abertos densos e um aberto básico. Ser beiro quer dizer que a interseção é densa, então basta pegar um aberto básico e que essa interseção é no vacio. Tudo bem? Mas como não são abertos densos na estrela, eles são da forma DI íntegra à estrela, onde DI é um aberto denso em ômega 1 ômega. Mas pelo lema, eles induzem uma função de ômega 1 nas sequências finitas de ômega 1 nas sequências finitas de ômega 1 com essas condições de mais. Uma estende e está lá. Vou pegar o conjunto, para cada I vou pegar o conjunto dos pontos fixos e pelo lema anterior esse conjunto é um clube. mas pelo fato de ômega 1 a interseção inumerável de clubes é um clube. Então se eu chamo de C essa interseção do CI ele é um clube. Bom, então como é um clube a interseção de clubes é clube. Então o conjunto vamos justificar essa parte. O intervalo sigma estrela mais 1 inter o conjunto de todos os ordinais limites inter C como os três são clubes essa interseção é um clube. Então você tem um clube inter A mas A é conjunto estacionário então ele intersecta esse clube. Então você pode pegar um sigma lá. mas como esse sigma está gama está lá desculpa esse gama está lá esse gama em particular é o limite então ele é um supi de uma família inumerável de gama aí. Bom, logo defino inductivamente esses conjuntos essas sequências finitas cada uma delas se estende a outra. Quer dizer sigma n está contínuo sigma n mais 1 assim sucessivamente e se você considerar essa união dessa cadeia crescente o F estrela está em A pela construção e vai estar em B inter D então na verdade o que eu mostrei é que essa interseção é no vacia então o A estrela é B. Tudo bem talvez eu fui muito rápido mas acho que o tempo também está acabando então podem tirar dúvidas depois. Então o primeiro fato que a gente mostrou foi que se você tem um conjunto estacionário o A estrela é B. Agora o que eu vou mostrar é que se tem dois conjuntos estacionários juntos o produto de A estrela por B estrela não é B. Basicamente o que eu vou fazer é dar quem que é magicamente aparece quem que é a família de abertos densos com interseção vacia. Bom eu considero esta família das F e G em A estrela e B estrela tal que o mínimo entre F estrela e G estrela é maior que o máximo de FI e GI. Lembre que isto faz sentido porque o F e G são sequências em ômega 1. Tudo bem? O que eu mostro aqui é que é aberto e denso. Não é difícil acho que vou popular esta parte mostrar que é aberto e denso. Bom agora vamos supor que existe alguém na interseção mas se existe alguém na interseção F e G tem que F estrela igual ao mínimo F estrela igual a G ou seja essas duas coisas são iguais mas estariam em A e em B porque está em A estrela e B estrela mas pela hipótese eles dois são são disjuntos aí são disjuntos tudo bem aí acho que foi rápido mas então portanto essa interseção deve ser vacia então o que a gente construiu foi uma sequência de abertos densos com interseção vacia em particular essa interseção é densa então esse produto não é beira tudo bem então como corolário justamente o que a gente queria foi que existem espaços métricos metrizables beira x e y tal que o produto deles não é beira bom vamos fazer a recopilação final de tudo isso pelo lema 10 ou lema de Banach existem dois conjuntos estacionários em ômega 1 como eles são estacionários pelo lema anterior a estrela e a estrela são beira bom são metrizables porque são subespaços de ômega 1 ômega que é metrizable assim que eles mesmos são metrizables pela proposição como falei anterior a estrela e a estrela são beira mas pelo último teorema tem que se são dois conjuntos estacionários juntos esse produto não é beira justamente isso foi o que queria a construção é bem explícita a construção é bem explícita sim foi muito eu pensei que ia ser algum esoterismo não eu defino quem que é tipo bastante explícita é um pouco técnica mas não é legal sim eu peço desculpa se eu fui muito rápido nessa parte mas acho que o tempo estava vencendo mas acho que a heurística ficou clara é você pegar esses dois rapazes dentro de ômega 1 elevado a ômega que são estacionários de disjuntos aí você faz as estrelas deles cada um deles vai ser beira e o produto não é beira isso justamente esse é o eu acho que é uma aplicação legal para gente que estuda conjuntos que quer aplicações de clubes e estacionários tem uma aplicação topológica geralmente acho bacana isso mas se vocês querem podem fazer perguntas mas essas duas foram a referência o primeiro artigo original do Burley Bay Space do CUNIN além desse exemplo tem mais só que aquele exemplo que falei no começo de normado esse tem outro artigo mas eu já não entrei mais detalhes de como é o normado mas basicamente usa as mesmas ferramentas coisas de conjuntos e o segundo acho que tem explicações legais de conjuntos estacionários topologia sim não beleza alguém tem alguma pergunta bom pessoal vamos agradecer o Gabriel mais nada valeu pessoal tem que ligar o microfone para bater palma só não sabe procedimento padrão ainda obrigado Gabriel muito bem obrigado tem perguntas comentários o que eu achei curioso é tipo é a primeira vez que eu vejo a topologia da caixa aparecer em algum contexto isso para mim estranhou primeiro curso de topologia a topologia da caixa é inútil exatamente eu sempre tive essa visão negativa da topologia da caixa acho que eu posso fazer um comentário rapidinho é porque bizarramente na hora que você define o jogo no produto se você fizesse a sua definição mais intuitiva para o que seria o jogo no produto dá certo na caixa não na na Ticonov e aí fica meio que por isso que acaba porque o jogo tem a ver com o Bear então um lugar natural de olhar é a Ticon é a Box é isso é curioso tipo estranho não legal legal bem legal ah e qual que é a relação de produto e porque tipo você tem espaço de Bear você caracteriza por produto né mas existe uma caracterização por jogo do produto em si tipo tem a noção de produto de jogos ou coisa assim talvez isso o Matheus estava tentando pensar algumas coisas nesse nesse sentido mas o que tem às vezes é assim por exemplo se você pegar a que é o resultado que o Gabriel citou aí no meio que é por exemplo se você tiver dois espaços que o jogador dois tem estratégia vencedora no Bear por exemplo é muito fácil você mostrar que o produto deles o jogador dois tem estratégia vencedora também tipo esse lado vai fácil a não existência que é o outro lado né do tipo não existência de estratégia para o jogador um que seria o equivalente ao Bear aí você já vê que você não consegue nem começar a demonstração ela não conversa nem um pouco então não é o produto de jogo mas é meio que ah faz a ideia intuitiva que você conseguiria fazer e aí você acaba caindo nessas coisas mas o Matheus está tentando ver algum jeito da gente conversar mais ou menos o que seria uma definição razoável para pensar o que seria um produto de jogos legal legal bom pessoal então se não tem mais comentários perguntas eu vou agradecer de novo Gabriel valeu Gabriel obrigado obrigado Obrigado.